Amados, como é importante conhecer a carta que foi escrita aos hebreus, porque ela é uma carta a qual é menos lida no mundo cristão e nós precisamos conhecer a fundo esta carta. Então eu te convido, vem comigo em nome de Jesus, sou o pastor Enoque Nascimento, clica aqui, me segue, dê um like, compartilha este vídeo. Vamos continuar nesta semana em Hebreus capítulo 9, versículo 18. Diz assim, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Então, esta igreja estava sendo tentada a deixar a graça, estavam desertando e indo e voltando para a lei. Aí esse escritor escreve esta carta e envia para este povo, os hebreus, mostrando, confrontando tanto a antiga aliança com a nova, mostrando que a nova é superior, que ela veio para permanecer, ela veio para substituir a antiga aliança. Aí nesse texto ele mostra como foi inaugurado a primeira aliança, qual foi o sangue e nós vamos estar acompanhando nessa semana todinha sobre isso. Aí ele fala aqui, pelo que nem a primeira aliança, que primeira aliança é essa? Que está de Gênesis a Malaquias. E o mediador desta aliança foi Moisés. Ele recebeu esta lei, pulmão de anjos. Aí o autor aqui está deixando bem claro, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Só que ele vai mostrar nos outros versículos, nós vamos ver mais pra frente, que a primeira aliança foi sancionada com sangue de animais, sangue alheio, que não removia pecados. Na nova aliança, já a nova aliança, ela foi sancionada com sangue de Jesus Cristo, que ele veio, este sangue veio para remover os pecados definitivamente. Então, esta semana, nós vamos estar vendo, acompanhando aqui esses textos maravilhosos do livro de Hebreus, falando sobre como foi, pra quem foi dada esta primeira aliança, qual foi o povo que foi direcionado a esta primeira aliança, que tipo de sangue, aonde foi espargido este sangue. Então, vamos estar acompanhando. Então, clica aqui, amados, me segue, compartilha este vídeo em nome de Jesus e até o próximo vídeo, beijo no coração, graças e paz, e dê um like e me segue em nome de Jesus. Graças e paz, até o próximo vídeo.